Toda a glória do desejo, eu sou o amor, o mundo se entisane-me a meus filhos, sou delírio, loucura. Quem é essa? Eu nasci de uma lágrima, eu sou achando que um incêndio que demora. Ando dos olhos tristes de quem me ama, para os nevoentos de quem chora. Dizem que o mundo vim para ser boa, dar de mim a quem me queira. Eu? Eu sou saudade, a tua companheira, que puxa, que consaga, que perdoa. E na entusiada silenciosa do destino, quando as estrelas de um céu se multiplicaram, duas sombras, comovidas, amigas, se abraçaram e desde então nunca mais se separaram. Obrigada. Obrigada.